Academia Papiamento está apresentando Festival Big Conta Bocó Cada quem tem uma história Está gravada na memória A gente compartilha histórias básicas A você sabe Acá foi dito e proverbio Bebe entender, bebe escutar, bebe ensinar Bebe com o bebe ensinar For de 0,90 Nós vamos contar um conto Dia 16 de setembro Plaza Hotel, 6 horas e tarde Entrada, gratis Nos está guardado Festival Big Conta Bocó Aloha, meu nome é Péa Bocó Cruz Estou conhecida na comunidade de Bonero Com a gente que está atendendo Eventos de artesanía E minha paixão mais tanto Tra a figura de Blas Para muitos anos Minha nasce na rua Minha trana na rua e na Bonero Permitindo que visse com Bonero E o lugar onde afloresce a criatividade Mi gusta escribir haiku Então agora eu tenho honora de participar de um workshop Com Academia de Papiamento a 3 estudantes Com a gente que me pôr vai over na minha next step Com a gente que escrevi Quenta com artigo Ok, para mim Quenta com artigo Dicho comia usa Para mara um burrico na palo Como essa dunha comida A base de edicho aqui Quenta com artigo Quenta com artigo É um tique Outro Si Pero Na minha lista É um burrico de uma Muita hombra de mais ou menos 6 anos Que há um pux regalo Então Tem estudos de chiquito aqui Também um conhecimento Muita sabida e misteriosa Que o guia e muita hombra aqui Com a gente atende Com a gente que há regalo Quenta com artigo aqui A gente que tem criatividade É educativo E é um pouco mais A gente que tem que atender Com a gente que há regalo Quenta com artigo Quenta com artigo Na Pueblo de Boneiro Para não perder o show aqui Com o hobby fascinante e criativo Que nos prepara Marca arriba o meu calendário Para vir com a minha família E amistade Senão para presenciar Algo mágico Um momento dulce Para compartilhar com a família E amistade E amistade E amistade